O manda o mundo, viveu a ser, ame-che-a. O pão, 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 o pão. O pão, 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 o pão É só minha bolsa Porque o Pai Porque o Pai É só me enriquecer Para aquele que está Aquele que está E o Pai Para você E despeita. É a moda. Não é o que faz o cool é que a gente la madeira, ou não me acorda. Pô-lo da minha, ou no amor, a minha só controle é a ver o meu outro. Não me dizia, não se faz pensar. Não me dizia, não se faz pensar. Não me dizia que o amor eu vou deixar o macho. Amém. 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 Pisa lá! A escurra e da poeta Em seu reivindilios É uma olhada Amor Salve Amor Salve Amor Salve Amor Salve Não é bom, não é bom? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 e ao Burton... e ao Premium... e ao som do unter... foi eu 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 Tudo a giro, tudo a juer, tudo a juer Mas eu não fui assim, eu não fui assim, eu não fui assim Meu Deus me sinto Aleluia 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 Seja que é... You are the... You are the way! You are the way! As sempre oi, as sempre oi né, oi oi. You are... You are the way! Amém. 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 Amém.